Fala aí galera, se tá começando aqui mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, eu sou o rapaziada Hoje mano, eu vou fazer um reagindo a cheat post, quem não sabe o que é cheat post Tá aqui ó, postagens agressivas, piadas com conteúdo ofensivo ou má qualidade usadas para causar conflitos ou irritações para as pessoas Então rapaziada mano, se você já curtiu a ideia desse vídeo, já se inscreve, deixa o like, bora partilhar e reagir a cheat post Eu escolhi aqui um bem massa, eu não assisti ainda, eu vou reagir junto com vocês Eu não sei, nunca assisti cheat post, mas falaram pra mim fazer no Instagram Então mano, se você já não me segue, vai lá e me segue, leo325yt Foi aqui mesmo, falaram pra mim fazer reagir, então bora a reagir Então rapaziada mano, bora começar a reagir a esses cheat post, mano Que eu nunca tô assistindo assim, eu sei que é meio meme com coisas ofensivas, tá ligado Esse vídeo só pra interação, só pra entretenimento, então mano, bora O cara já começou como? Vou cortar essa música pra mandar de estrutural Eita porra Vocês são amigos? alles Cartões de perderam e recusaram, perdei O cara tá tirando tudo, diabo Mentira, esse replay, não tem como o cara vai ler isso? Tem festa de c***, tu leva o que? Evoluiu! Evoluiu! Olha que pouco pista, bê, bora continuar Bora continuar, bê, na moral, bê, no começo E aí, tudo bem, tudo certo? Já bate aqui, tá? Não, ai, é mordendo Mordendo é um pica Pica em caldo Olha, esse aluno é um caldo devagarinho Seu encalculista Parece que é um Zé Curubu do Pica-Bow, viu? Alô Olha o macaco! 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 Aí não é todos os peixes que vivem também não aqua não Você tem que escolher uns lá Olha o Pedro se divertindo com sua amada É um macaco! É um macaco! É um macaco! É um macaco! Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo não Não tirei outro grupo não Não faz outro grupo não Sem eu não Eu carrego esse grupo no meu coração Sem vergonha de chorar não Eu sou um cara que gosta desse grupo demais Sou um participo dele Interage com ele Será que não tem como você dar uma chance pra mim não? Eu posso entrar no grupo Não vou fazer nada Não vou ser administrador Não vou ser nada Mas pelo amor de Deus Nós viajamos no grupo 20 horas Horário oficial da essência de pirarucu Pirarucu 5 uma vez de... 5 uma vez de fazer... 5 uma vez de fazer... 5 uma vez de... 5 uma vez de fazer... 5 uma vez de... 5 uma vez de... Quem é essa tal de solidão? Porque ela insiste em ficar comigo Rúho Rúho Dire com baliento Esscalce Esscalce Mãe É tudo bem É uma coisaeilbrada Por favor Um recurso Como vocês viraram às vezes Que sto... E aí E aí Oito mais oito, nove Nove mais nove Nove mais nove Nove mais nove São 49 49 mais 49 49 mais 49 49 mais 49 2 mil, 2 mil, e oitenta, e oitenta e nove, eitocentos e setenta e cinco. É mais ruim que eu na matemática. 2 mil e quarenta e nove, é quarenta e nove. No número de cento e oito. Esse caminhão passa e não leva você. No número de quarenta e oito. E oitenta e nove, é quarenta e nove, é quarenta e nove. E oitenta e nove. E oitenta e nove. Mas oitenta e nove. Beardream, life could be dream. E oitenta e nove. Enfeitando o compreendor. Eu, qual o profissifador desse dote novo? A Demi te convida para beber um vindo no lago de Paris Mas como vocês param com a gente para fazer isso, velho? E deu certo, mano Eu amo Oque Moçamb Tchau Saindo Tchau, maçã Entendi É o amor Obrigado por assistir Tô ficando caro, cara Não tem contexto pra filmar Gente, poxa, salvou a minha vida Nunca mais fui de pessoa Eu não posso rir, velho, eu não posso rir, velho, eu preciso comer tarde, mano Meu pai, eu conto uma piada adulta, eu entendo a piada e dou uma risada, minha mãe Por que você riu, eu não sei Simplesmente é assim mesmo, velho Ativamente, minha vida tá indo um cubo mágico Não arrumam o lábio, viu? Cheguei na rua e tu nem falou comigo na rua Muito eu, cara, eu de bike, eu sou assim mesmo Pego, dando grau, nem olho Eu não posso rir, não sei o que é não, cara Tô bem, confia Eu não entendi Primeiro pelo, nasci em mim, eu sei que a gente tem que ter as pessoas em grande Eu tô até o mergulho Eu tô até o mergulho, no Mó Paz Mó Paz, só no Mó Paz Cadê o Mó Paz? Não, não vou poupar, fool Foi o João Pedro da minha sala Eu sei se queria, eu não Como é que eu vou sem pedido? Só tem o Mó Paz Pedro, Pedro, Pedro Mó Paz Não, vai, eu vou me jogar Meu Deus, eu não sei que Asian Aí Eu sou deus, eu sou deus, eu estou me dar Vou pedir pra você voltar Não vou dar nada, não vou sair Vou pedir pra você voltar Eu te amo O que é isso? O que é isso? Fui! 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 Fui!